Olá, você que acompanha o Ronda Policial Oficial com Daniel Fernandes, vamos atualizar a partir de agora as informações dos estragos causados pela chuva na região da Grande Florianópolis. Nosso estado foi atingido por fortes chuvas e várias cidades tiveram alagamentos. Vamos acompanhar as informações a partir de agora em nome dos supermercados Calvim. Qualidade em bem servir. No ar, notícias da hora, notícias da hora. Oferecimento, supermercados Calvim, qualidade em bem servir. Telefone 48 3265 2871. Em São João Batista, a cidade foi atingida pelo temporal já no início da manhã desta quinta-feira. Várias ruas foram alagadas. Eu conversei com o prefeito da cidade, Daniel Neto Cândido, que trouxe informações para a gente aqui no Ronda Policial. Na manhã desta quinta-feira, a nossa cidade foi atingida por uma forte chuva que ocasionou estragos em praticamente toda a cidade. Os bairros mais afetados foram o bairro do Carmelo, o centro já de São Paulo, Tajuba 2 e também o Tibezinho. A rodovia também ocasionou um problema lá no Morro da Grama, que daí é de competência do Estado. E algumas casas, algumas residências do nosso município também entrou água. Algumas casas foram interditadas com queda de muro, mas a equipe da Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiro, a infraestrutura e também a assistência social, estão mobilizados para atender todos os casos e também minimizar os problemas causados por essa forte chuva. Segundo os dados aqui da Defesa Civil, São João Batista foi a quinta cidade que mais recebeu chuva na manhã desta quinta-feira. Um volume aí de aproximadamente 70 milímetros em poucas horas. Então a gente está aí mobilizado para poder diminuir os estragos que ocasionaram, que ocasionou essa forte chuva. Agora acompanha o boletim da Defesa Civil Estadual trazendo todas as informações sobre esta quinta-feira, sobre os estragos causados pelas chuvas aqui em Santa Catarina. Desde a madrugada, a Defesa Civil de Santa Catarina está realizando monitoramento de todo o Estado em função das fortes chuvas registradas. Diversas ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil e também pelo Corpo Bombeiros Militar de Santa Catarina. Eu converso agora com o Tenente Coronel Aldrin de Souza, Diretor de Gerenciamento de Riscos aqui da Defesa Civil. O senhor pode falar sobre as ocorrências, Coronel? Realmente nós estamos desde ontem já monitorando esse sistema que passou por Santa Catarina, está terminando a sua duração. É uma frente fria que incidiu muito fortemente hoje na madrugada e pela manhã, trazendo uma alta milimetragem de chuva durante um curto espaço de tempo. Isso provocou diversos alagamentos, principalmente na região da Grande Florianópolis. E hoje um sobrevoo com o auxílio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a equipe da Defesa Civil, verificou-se realmente em loco que esses alagamentos eram pontuais, principalmente no município de Iguaçu e no município de São José. E além do que também foi visto o ponto onde ocorreu o óbito da adolescente de 12 anos. Desde muito cedo, nossas equipes estão em campo, auxiliando as prefeituras municipais, as defesas civis municipais, entregando materiais tipo lona e apoiando de diversas formas e fazendo o levantamento de todos os danos causados por esse evento. Nós continuamos monitorando o evento e a população deve ficar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual, que tratam de alagamentos, enxurradas e possivelmente escorregamentos. Coronel, como as pessoas podem receber os alertas da Defesa Civil? É muito fácil. É simplesmente mandar um SMS, uma mensagem de texto, para o número 40199, o texto sendo o número do seu CEP. Então você digita ali o número 40199 e no texto o CEP da sua residência ou do seu local de interesse e você vai receber automaticamente, se for emitido pela Defesa Civil, o alerta adequado para a sua região. Eu conversei com o donante-coronel Aldrin de Souza, da Defesa Civil de Santa Catarina. Mas para ter mais informações sobre o tempo e o que podemos esperar para esta noite e o próximo dia, eu converso com o Frederico Rudolf, que é o gerente de monitoramento da Defesa Civil. Frederico, e pode falar para os ouvintes sobre o que esperar desta noite e a sexta-feira? Bom, a Defesa, a Ipagre-Sirã emitiu um aviso meteorológico, né, com previsão de chuvas que podem ser persistentes e até de intensidade moderada forte, principalmente para esta noite e madrugada, início da manhã, de amanhã. Então permanece aí o estado de atenção aí para a possibilidade de alagamentos e também de deslizamentos, principalmente na Grande Florianópolis. Em Florianópolis foram registrados 217 milímetros em 24 horas de chuva. O que pode falar sobre isso? Foi fora da normalidade? Bom, é praticamente o esperado para o mês, né, então é um volume muito expressivo, num curto espaço de tempo, mas nós já tivemos várias vezes durante o verão volumes equivalentes nesse período de tempo. Então, inclusive no ano passado nós tivemos aí chuvas de 400 milímetros em Florianópolis em 24 horas. Estão mostrando que essas chuvas não são tão atípicas para essa época do ano. Qual é a dica para a população? Acompanhar os alertas da Defesa Civil através das redes sociais e também do sistema de envios de alerta para o SMS. Para se cadastrar, basta enviar o número do CEP para o número 40199. Estarão aptos para acompanhar esses alertas. E qualquer alerta, as pessoas devem estar atentas às recomendações da Defesa Civil. Eu conversei com o Frederico Rudolph, que é gerente de monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina. Ele alertou que as condições de chuva permanecem até o dia de amanhã.